Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília. Chefes de Estado e de governo começam então a se preparar neste momento para a foto oficial do último dia da sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também participam desse encontro em Brasília, presidentes da Argentina, da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A cúpula foi realizada segunda e terça em Fortaleza e hoje é realizada em Brasília. O tema é BRICS, crescimento inclusivo e soluções sustentáveis. No encontro, os líderes têm espaço para mostrar os avanços já alcançados e dar sequência às discussões para ampliar a cooperação. Ontem, os países do BRICS firmaram um acordo para a criação de um banco de desenvolvimento destinado a financiar projetos de infraestrutura e de sustentabilidade e de um fundo de reservas para ajudar países emergentes em caso de dificuldades. Então, após essa foto oficial, os chefes de Estado e de governo vão participar da segunda sessão de trabalho da cúpula e de um almoço também no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Participam desse encontro, então, a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Rússia, o primeiro-ministro da Índia, o presidente da China e o presidente da África do Sul, além dos presidentes de 11 países da América do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.